Que você encare os fatos com consciência, entendeu? O Bruno era um bom bandidinho, ele era... Desculpa. Você tá maluca? Desculpa, não queria fazer isso. O que que é isso? Desculpa, não queria fazer isso, desculpa. Sai da minha casa, Natália. Tu engole essas tuas palavras nojentas, vice? Tu és uma mulher triste, Beldora. Horrenda, cruel. Eu não traio, eu sou fiel. Sou fiel aos meus princípios, é o homem que tá do meu lado, diferente da senhora, né? Que não vale nada. Você é má, Deodora. Mas vem, cala a boca! Que isso, manha? Que isso, rapaz? Ela não pode fazer um negócio desse, não. Ela me provocou, meu filho, tu viu? Foi machucado. Deixe a minha mãe em paz. Seu covarde! Tudo bem, tudo bem. Todo mundo sabe e comenta, Ursula, que foi mãe solteira. As palavras de amor que ele fala no meu ouvido, quando estamos sozinhas, na cama, né? Polaca! Porque eu sou um homem de palavra, entendeste-se? O senhor tem uma dívida com o coronel Ambrose e quer pagar me dando de casamento para Tonico. Você é o péssimo pai! Você me respeite, viu? Me respeite! E se você não tem o amor dele, isso você nunca vai ter. Eu já não seja mais um brininho. Você parece uma charmuta se humilhando diante de Jamil. Sou uma raia! Sabia mais, Lune! Me mate! Largue! Não, não, Sandra, me... Largue! Se o senso cair no chão, me vai machucar o seu bebê, ó! Ernesto! Larga o meu filho, Sandra! Segura, segura! Se isso dependesse de mim, se ele me quisesse, pode estar certa que era isso exatamente o que eu faria. Sai daqui, Cristal! Sai daqui! Você pensou que não ia ter troco, faxineira? Você achou mesmo que não ia ter troco? As mãos de mim. Você não vale nada. Eu não admito que você fale assim comigo, eu não admito. Não, por favor, não! Não, por favor, não! Quieta! Você não tem coração. Você não serve pra ninguém! Ninguém toca em mim! Tá, relarga, Serena! Eu tenho minha dignidade. Você não falha assim na sua irmã, Tina! Não adianta a senhora ficar se enganando, mãe! A Rosa foi-se embora com o Turco porque foi sem vergonha! Cala essa boca, menina! A senhora não devia ter feito isso, mãe! Eu vou me mostrar o que é direito! Não vai sair! Monstro! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Você é alguém de muito má, é muito burraço, eu sou uma instituição de porra, entendeu? Nunca mais!